Olá, tudo bem? Eu gostaria de estar aqui compartilhando o versículo da Bíblia, um trechinho aqui que fica na primeira carta, a Timóteo, capítulo de número 4, verso de número 8, que diz assim, o apóstolo Paulo diz assim, porque o exercício corporal, tem Bíblia que vai dizer o exercício físico para pouco, aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Então, perceba que em nenhum momento o apóstolo Paulo está proibindo as pessoas de fazerem exercício físico. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer é que o exercício físico para pouco aproveita. Por quê? Porque tudo nessa vida, todas as coisas, elas são transitórias. Eu sou uma pessoa que eu amo exercício físico, né? Eu amo fazer exercício físico. Isso traz uma melhora para a nossa saúde aí, quase que 100%, né? Mas eu tenho consciência de que, por exemplo, se eu morrer amanhã também, tudo que eu fiz, né? Todo o meu esforço, toda a minha determinação, termina num tumbo, dentro de um caixão. Então, assim, o que o apóstolo Paulo está querendo dizer, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente, ou seja, da vida no reino dos céus, né? E da que há de vir. Aliás, da vida presente, a qual nós estamos, e da que há de vir, que é a vida futura no reino dos céus. Ele está querendo dizer que a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, ela é mais importante, a prioridade é a nossa vida espiritual, e não a nossa vida física, em primeiro lugar. Porque muitos de nós, nós podemos estar bonitos, esbeldos, do lado de fora. Mas, às vezes, do lado de dentro, nós estamos o quê? Podres. Como Jesus falou para os fariseus certa vez, vocês por fora, vocês parecem aqueles túmulos lindos, maravilhosos, bonitos, mas por dentro vocês estão podres. Deus, ele fala assim, ó, para Samuel, Samuel, não te atente para a aparência, porque eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, Deus falando. Mas eu vejo o interior. Então, Deus, ele está preocupado com o nosso interior. Porque isso aqui vai se desfazer embaixo da terra. Se não for embaixo da terra, vai ser cremado, de alguma forma isso aqui vai se deteriorar. Então, a nossa prioridade tem que ser a nossa vida espiritual. E quando eu falo de vida espiritual, porque tem muitas pessoas que vão pensar assim, ah, está falando de igreja. Ah, mas a igreja tem gente, as pessoas já vêm logo com as duas mãos cheias de pedra, mas a igreja tem pessoas piores do que no mundo. Eu não estou fazendo essa conjunção que para você ter uma vida espiritual, você precisa estar socado dentro da igreja. Isso não é justificativa. Para você ter uma vida espiritual, basta você ter intimidade com Deus aonde quer que você esteja. Até porque boa parte da nossa vida, nós não passamos dentro da igreja, nós passamos fora da igreja. Nós passamos na nossa casa, no nosso trabalho, na escola, não sei mais aonde. Nós temos que ter Deus diariamente aqui, na nossa mente. Isso é ter comunhão com Deus, intimidade com Deus. Não é o fato de eu estar dentro de quatro paredes que eu tenho intimidade com Deus. Ali é um lugar onde a gente se reúne, a gente se congrega para adorarmos um único Deus. A unção é maior, o poder de Deus é maior, porque Jesus disse assim, um lugar que se tiver dois ou três reunidos, meu nome ele me fará em presente. Então se duas, três pessoas estão ali presentes, Jesus está, imagina no meio de muitas pessoas. assim como as pessoas vão para o estádio de futebol, não sei se você aí do outro lado já foi para um estádio de futebol, é uma coisa impressionante. Eu que já fui várias vezes, a vibração é tremenda. tem algo muito positivo ali, sabe? Aquela coisa, seu corpo começa a arrepiar, sabe? Por causa de quê? Por causa daquela energia, daquele ambiente. Agora você imagine, dentro da igreja, um poder espiritual, uma unção maior. Quanto mais pessoas, mais unção é mais forte. Poder de Deus, unção significa poder de Deus. Então o Paulo, ele não está querendo dizer que nós não devemos, ele não está proibindo ninguém, ele está querendo dizer que a nossa prioridade, o que é prioridade, o que é principal que Deus requer de nós é a nossa vida espiritual em primeiro lugar. Porque uma pessoa, ela pode muito bem estar bonita, estar esbelta, do lado de fora, mas tem um vazio dentro dela. Nada nesse mundo pode preencher o vazio que há dentro do nosso coração que não seja a presença do Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Nada. Você pode ser bonito, você pode ser bonita, você pode ter dinheiro. Dinheiro eu não posso falar porque eu nunca tive muito dinheiro. Mas pelo que eu vejo aí do mundo dos famosos, pessoas que estão rodeadas de pessoas e sabem que essas pessoas estão ali rodeando elas é por interesse. As pessoas são interesseiras. Infelizmente, eu tenho que ser sincero, tenho que falar a verdade aqui. Quando você não tem nada, ninguém rodeia você. Agora, quando você tem muito dinheiro, você sabe que as pessoas estão ali rodeando você só por causa daquele dinheiro que você tem. E isso traz uma angústia muito grande.